Braba demais Elas também podem Xavozar E aí, curtiu? Adorei Xavozar, né? Viva a beleza feminina Fala galera, eu vou difusar e quase o vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia é hoje? Hoje é o dia que se você busca respostas do que está acontecendo no mundo Aqui você não vai encontrar Aqui você só vai encontrar moda Aqui ditamos o que está acontecendo Tendências, fazemos aflorar a sua beleza feminina Quando assiste Entradas de cria Não é possível que a mulher fez isso aí Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês Respondidas por eu que não tenho muito gabarito Quer mandar suas perguntas? Os links estão aqui na descrição E fixados no primeiro comentário É só deixar sua perguntinha aí E vamos lá tirar nossas dúvidas Duvidosas Vamos lá, começar com a do Fabrício H.F. Gomes aqui Foi dito que o Zoro, assim como o Hume É um espadachim de um olho só Você acha que o Zoro vai abrir o olho? Ou o fato de ter apenas um olho Torna mais poderoso? O olho fechado do Zoro Tem alguma coisa maior por trás sim Dado que até mesmo temos Personagens agora em um ano citando Poxa, ele é um espadachim de um olho só Com o Ryuma Apesar de diversas teorias De que ele vai abrir o olho Vai ter um olhinho do Mihawk Seria bem engraçado Ele abrir o olho e ter um olhinho do Mihawk Ele seria muito estranho Um Sharingan Essas teorias não tem nada que possamos utilizar Para refutar O Zoro, ele não deu qualquer indício De se lembrar do seu treinamento com o Mihawk Agora em um ano Foi um baita de um lutão Ele teve lutas contra Kaido Contra o King Então parece que o Oda está aguardando isso para o final E por que eu digo que essa coisa Da escolha do olho do Zoro Ficar fechado tem grande importância? É pelas entrevistas dadas pelo autor Isso é uma entrevista Se não me engano no ano passado Onde o Nobuhiro Watsuki Que é o mestre do Eiichiro Oda Ele que fez Samurai X Entrevistou o seu ex-pupilo E ali ele disse nessa entrevista Que desde o início da série O Oda queria um personagem Aliás, queria o Zoro Apenas com o olho E ele perguntou o porquê E o Oda não respondeu Ele fez mistério Então ele deixou esse mistério em aberto Porque parece ter um significado maior Que pode estar relacionado sim Aos poderes do Zoro Que são muito ligados ao Shintoísmo O Azura Cortar as montanhas Tudo isso é muito baseado no Shintoísmo Eu acho que tem algo maior por trás sim E o Oda ele não poderia desperdiçar Todo esse hype que é criado No Zoro de olho fechado Então ele vai abrir esse olho aí Tá bom? Mas tem que ter pelo menos uma lembrança De como ele se feriu O que aconteceu Vai acontecer Isso certamente Teremos uma resposta aí Sobre esse olho ainda Ranieri Araújo Quais os filmes de One Piece Esses são canônicos E quais não podemos deixar de assistir Nenhum dos filmes é canônico Tá bom? A ambientação dos filmes Nada disso é canônico Porém algumas partes do canon São trazidas para os filmes Filmes que eu recomendo vocês assistirem Strong World Porque ali temos a apresentação do Shiki E foi onde surgiu o capítulo 0 Isso sim é canônico Foi feito pelo Oda Entrou pro canon do mangá Esse capítulo 0 Ele mostra o que acontece Após a execução do Roger Que é quando o Shiki Ele escapa lá de Empeudal Depois temos o Shanks Recrutando os seus piratas Então mostra bastante coisa O capítulo 0 Se você ainda não viu Dê uma pesquisada aí Tá bom? Então Strong World Porque eu acho o filme muito legal Mas o que acontece no filme Em si não é canônico Tipo o Luffy O Luffy derrotar o Chico Chico é o Dourado Não tem como né galera Pre-time skip ainda Aí um filme que eu recomendo também É o Stamped Porque nele temos a romanização oficial Da última ilha Que antes era chamado Raftel Ele tem a romanização oficial É um baita de um filme Temos todos os Supernovas Contra o Bullet Que foi uma prévia De como seria a luta Dos Supernovas Versus Yonkows Então é bem parecido Recomendo você assistir E o meu filme favorito É o filme Z O Zephyr é um personagem muito legal O final ele é emocionante O Okji cantando Pra mim é o melhor filme de One Piece Já feito Eu recomendo assistir esses três Mas todos os outros São quase 15 filmes São divertidos também Mas não adicionam Praticamente nada Ao canon Tá bom? José Alfredo Em um SBS Foi uma pergunta sobre a sobrancelha do Sanji No final Ele se questiona se o Sanji Não seria uma própria Akuma no Mi Essas frutas modificam O DNA do usuário E também influenciam Suas roupas Por isso Não as destrói Igual ao fogo do Diablo Jumbo Sabendo que o Sanji Tem a sobrancelha semelhante Aos padrões De uma fruta do Diablo E que ele e seus irmãos foram modificados Geneticamente Podemos assumir que o Judge Fez um processo de modificação genética Similar As Akumas no Mi Fazem ao corpo dos usuários É parecido Mas não é o mesmo processo E eu acredito que Os poderes do Sanji Assim como dos seus irmãos Não são oriundos de frutas E sim oriundos De raças Temos o fogo dos Lunárias Temos o choque Dos Minks André Luiz Se tivesse que chutar O que o Almirante vai fazer No final do arco Deu ano O que você falaria Eu acho que ele vai trazer spoilers Meio como o Zunisha Zunisha Mil anos caminhando Completou sua jornada Chegou em um ano Deu um spoiler De quem era Joy Boy E depois sumiu na névoa Tipo assim Aquela galera que levanta No cinema E dá spoiler do filme No meio E foi embora Zunisha foi embora Eu acho que o Green Bull Vai fazer a mesma coisa Ele vai chegar Pra falar Coisas do que estão acontecendo Fora do país Deu ano Ao qual o Luffy Ainda não tem conhecimento Envolvem Barba Negra Que envolvem O próprio Sabo Não acho que ele vai lutar Contra os três capitães Ali com todo o país Deu ano Convenhamos Mas eu acho que ele pode chegar Né Todo pomposo ali Com pompa Como faz o Bug Botar um terror na galera E aí soltar uns spoilers E falar Olha se preparem Porque eu vou pegar vocês Eu acho que vai ter um diálogo E não uma luta em si Matheus Wilson Acha que no final do One Piece O Frank irá conectar O Expresso Marítimo Com todas as ilhas do mundo Ou isto acabaria Com a mágica de navegar Pelo mundo Temos que ver Como vai ficar o mundo De One Piece No final da série Porque tudo caminha Pra se tornar a Pangeia Pra termos um único Continente novamente O mundo De One Piece Convenhamos Já falamos bastante Sobre isso Ele é um tanto Quanto simétrico Demais Com Red Line Grand Line Count Belts Quatro Blues E temos o castelo Pangeia Temos o trono Do século do mundo Já se perguntou Aonde ficava o Reino Antigo Como é que o governo mundial E os 20 reinos Destruíram o Reino Antigo Eles não sabem onde fica Vocês precisam de quatro Rol de Ponegris Pra chegar lá Aí é entre o X da questão Nunca foi mencionado Que a última ilha Raftel É o Reino Antigo Olha que coisa maravilhosa O Reino Antigo Muito possivelmente Pode acabar sendo lá O castelo de Pangeia Porque Pangeia É o nome do continente Que era um só O que eu acho Que reforça bem Essa ideia De que temos um fragmento Do Reino Antigo Ao qual o governo mundial Hoje utiliza o seu nome São diversas coisas Primeiro Temos esse castelo de Pangeia Que é o nome De um continente unificado Temos o trono Do centro do mundo Da onde saiu esse trono É um trono Ao qual os 20 reinos Juraram que ninguém Se sentaria Porque muito possivelmente Era o trono Do antigo soberano Do mar De Joy Boy Temos esse fragmento Temos a terra dos deuses Ao qual os Lunarians Viviam Que tem conexão Certamente também Com o Joy Boy Visto que o King Busca ele Olha que coisa maravilhosa Por que o Clover Foi silenciado Lá em O'Hara Por que o governo mundial Atirou Qual o nome Ele iria dizer Como um nome Que ninguém conhece Poderia impactar Ou Talvez ele fosse dizer Um nome que todo mundo Conhece Que o nome do Reino Antigo É Mary Joyce É Pangeia É o próprio governo mundial Tá bom Então pensem nisso Agora Eu falei um monte E não respondi Sua pergunta Então se tivermos Essa unificação do mundo Seria muito legal O Frank Expandir tudo isso Esse express Vai se conectar Dando uma volta Inteira aí Nessa Pangeia Eu ainda prefiro Que continue a parte Da navegação No fim Porque isso dá margens Pra quem quiser Continuar a história Não acho que o Oda Continue Mas outros autores Possam embarcar nisso E possam criar Novas aventuras Uma das coisas que Eu não gosto A exemplo Em Boruto A continuação espiritual Ali de Naruto A continuação com o filho Do Naruto Foi as mudanças Que fizeram Em Konoha Fizeram Um país Onde as pessoas Não se importam Mais em ser ninjas Onde o mundo Agora é altamente Tecnológico Eu detestei A ambientação Inicial De Boruto Eles podiam ter mantido Um cenário Tão rico Que tinha ali E mudaram Completamente Pra essa coisa Tecnológica E One Piece Se fizerem isso Se tirarem a parte Da navegação Não é Two Piece Não é verdade Seria uma aventura Em terra Seria com um carro Agora Um jeep Julio Cesar Coronel Com a queda De Big Mom Naturalmente Katakuri Assume o post Capitão do bando Você acha que assim Ele pode de alguma forma Ajudar o Luffy Olha percebam Como o Oda Ele foi construindo Os filhos Dos Yonkos Pra se aproximarem Do Luffy Temos o Katakuri Temos agora Yamato E muito possivelmente Teremos o Evil Também Que é o filho Do Barba Branca Se juntando ao Luffy Então os filhos Dos Yonkos Formando essas alianças Eu creio que sim O Katakuri Não foi mostrado Nas histórias de capas Que temos agora Na invasão Da Germa Double Six Porque ele está Guardando o Katakuri Pra fazer alguma coisa Maior dentro da série Já foi flertado Que ele seria o capitão E o One Piece Nada é por acaso Quando o Big Mom Chegou na entrada Deu ano E seus filhos ficaram Falaram Olha se ela cair Quem vai assumir o post Aí ficou o Péros Péros O Katakuri Eu acho que o Kata Assume né Até pela sua força E pode participar Da Guerra Final O que seria bem legal né Gabriel Oliveira Como vimos o uso Do revestimento Do Hakido Reempurra Ao invés de cortar Quando usado Em uma espada Se tu poderia anular A fruta Do Bug Por que você só Não pisa no pé dele Se você pisar no pé dele Você já anula É sim O Bug Ele é imune A cortes E se você está usando Uma coisa que não necessariamente Toque nele Faz total sentido Que ele seria arremessado Longe Mesmo em pedaços Mesmo se dividindo Seria muito complicado Para ele Parar o alcance Que tem o revestimento Do rei Somente cortes Tá bom Não tem como A galera pergunta muito Tá e se eu colocar Haki na espada Pô coloca Mas como é que você vai acertar o Bug Você tem que acertar ele Para causar dança Você não precisa nem colocar Haki Você só tem que acertar ele Então independente Se tem Haki de armamento Ou não O Bug Ele é imune Então ele sola o Zoro Não tem como galera Eu sei que os fãs do Zoro Choram no chuveiro Por conta disso aí Letícia Pieper A tatuagem do novo almirante Me chamou a atenção Será que tem alguma coisa Na história Sobre isso Na verdade Essa tatuagem Tá escrito Duplo suicídio Do rio da morte Pesado né Mas É uma inspiração Do ator Que deu a face Para o almirante Green Bull Yoshio Harada Porque tem uma música dele Chamada Shinjuku Shinju Ao qual É esse o nome Da sua tatuagem Então essa tatuagem É o nome da música Desse ator Recomendo vocês procurarem Aí pra dar uma conhecida Vinícius Veira Qual a chance do Vegapunk Pegar a exemplo O Barba Negra E conseguir aplicar Dois poderes de Akuma no Mi Em um ciborgue Criando assim Uma arma mais poderosa Que os próprios Shichibukais É uma possibilidade real Não acho que todos Os poderes em si Que uma Akuma no Mi Pode fornecer Afinal eles já tem O laser Do Kizaru Mas ficou bem restrito A isso Não tem a inatingibilidade Eles não conseguem Se transformar Em luz Então ele pode Colocar diversos golpes Como fogo Como raios Como luz Nessas novas armas Com toda certeza A questão aqui é Como superar os Shichibukais Somente com essa Força destrutiva Eles também tem que ser Tão poderosos Quanto os pacifistas Eram E no novo mundo Um pacifista Convenhamos Não é qualquer ameaça Para esses grandes piratas Então tem que trazer Algo a mais aqui Que seja uma ameaça Que possa ser catalogado Como equilibrando As coisas em relação Shichibukais A Bo Hancock É forte pra caramba O Mihawk O Bang Todos eles São O Ivo O Ivo foi dito Por ter a força Do Barba Branca No seu auge Então tem que ter Algo a mais Nessa arma Pode ser até dragão Clones de dragões Que o Vegapunk Conseguiu fazer Mas eu acho Que vai pro caminho Realmente de ser Um pacifista 2.0 Com alguma coisa Relacionada A todos os seus Estudos Rainer Santos E se os olhos Forem gatilhos Para uma transformação Você disse no vídeo Que no modo Gear 5 Luffy muda os olhos O Cavendish Tem esses olhos E se o Imu Também tiver Alguma transformação E se os olhos De Falcão Mudar de forma Quando luta sério Ainda não vimos Ele duelando Pra valer Galera Não tem Dojutsu Sem One Piece Olho Não oferta Transformação O Cavendish Tem esse olho Zunisha Tem esse olho Insama Tem esse olho Big Mom Tem esse olho Barba Branca Tem esse olho O que é esse olhar Que aparece Galera É um olhar De intensidade O artista Só se vale Disso Pra mostrar A intensidade Do olhar O único Que tem um olho Diferente É o Mihawk Tá bom Então ele faz isso Pra destacar A sua arte Pra diferenciar Por isso que Hakuba e Cavendish Tem um olhar Diferente Porque ele queria Denotar Que o outro Tá mais intenso Sabe Tá mais Vidradão Mas não chega nem Perto de ser O olho Do Mihawk Pode ter alguma Coisa por trás Ali no seu Mas nunca vimos Qualquer coisa Relacionada One Piece Não tem Do Jutsu É por isso que Já existe Hakki de observação Hakki de armamento E Hakki do rei Essas três possibilidades Permitem que qualquer Personagem Tenha Possibilidade De fazer coisas Que qualquer um Também faz O Usopp Tem Hakki do rei O Luffy Tem Hakki do rei Então Essa coisa Que aparece do olhar É intensidade Não é gatilho Pra transformação Diogo Maurício Por que a obra de Berserk Nunca teve um anime De boa qualidade Sendo que a obra É bastante Popular Excelente pergunta Temos diversos mangás Na verdade Que não tem Animes decentes Bons Alguns nem mesmo Tem animes Isso acontece muito Por conta da demografia Dessas histórias Animes geralmente São focadas No público shonen One Piece Naruto Bleach O público jovem Adolescente Senens Que são a demografia Para adultos Geralmente eles fazem Live Actions Muito dificilmente Alguma série Acaba ganhando anime Obviamente que Dentro disso Algumas ganham Como Monster Temos o próprio Berserk em 97 Depois teve os 3 filmes Mas no geral No catadão Do seinen É muito difícil Algumas obras Ganharem anime Exemplo 20 Century Boys Que eu adoro Naoki Orasawa Que é a minha história Favorita dele Daria um excelente anime Mas como é voltado Mais para o público adulto Eles dividem isso Porque geralmente Os adultos preferem Live Actions E estou falando isso De um modo geral Para o Japão Não aqui no Brasil Estamos aqui 65 anos assistindo anime É nóis A gente quer mais anime Mas é por conta disso Tá bom Que Berserk Não tem um anime Digno Como outras séries Como Kimetsu Que ganhou uma animação Belíssima Como One Piece Está recebendo Por conta da demografia E o público Ao qual é direcionado Guilherme Fernandes Será que o Jin Vai voltar Sendo integrante Da tripulação Do Ruivo Visto que ele tem Nome de bebida Assim como o resto Da tripulação Eu adorei essa conexão Eu gostaria que o Oda Conectasse isso Afinal O Jin Ele prometeu Que encontraria o Sanji Aí no novo mundo Novamente Achamos que seria Em One Lembra quando tinha Essas teorias De que o Jin Poderia ser o filho Do Kaido Ai meu Deus Eu fiz um vídeo Dá até vergonha Seria muito legal Acabou revelando O nome dos piratas Do Ruivo Para quem não sabe Revelou o nome de todos E essa tripulação Especificamente Tem nomes de bebidas Já falei em outros vídeos Mas para quem não sabe Cada um dos Yonkous Eles tem nomes Nas suas tripulações Referentes a coisas Relacionadas a festa Então o Kaido Tem os jogos Temos Big Mon Que é a comida Temos o Shanks Que é a bebida O Barba Branca Que era a família Então cada um Desses Yonkous É uma composição De uma grande festa Eu adorei Poderia ser o próximo Tripulante Do Ruivo Porque Tudo caminha para ter Um confronto O Soap Versus o seu pai O Zoro O Zoro contra quem? Contra o Ben Beckman O Zoro vai quebrar as espadas Naquele Takap Do Ben Beckman Poderia ter O Jin Versus o Sanji Novamente se reencontrando E o Oda Tomara que ele não esqueça disso Eu acho que é uma trama Que ele poderia Finalizar antes Do final da série Não precisa ter um confronto Mas pelo menos mostrar Que a promessa foi cumprida Então o Jin Vai ser o próximo Tripulante Dos Piratas Do Ruivo Vai superar até o Mihawk Glícia Coelho Pensa só comigo O Boa Hancock É uma pirata Que assim como o Bug Tinha todos os requisitos Para ser uma Yonkou Ela tem território Tripulação E infâmia nos mares Acha que ela só não recebeu O título Por ter sido capturada A diferença entre ela E o Bug lendário É que ela foi capturada E ele não Essa é minha aposta Glícia Na verdade Os Yonkou Eles atuam No Novo Mundo E Amazon Lily Está localizado No lado do Paraíso Próximo Da onde era Antiga Maranford Próximo De Shabold Só que no Calm Belt Então Amazon Lily A ilha dela Não está no Novo Mundo Se estivesse no Novo Mundo Ela teria grandes possibilidades De estar assumindo sim Esse cargo Visto que a sua ilha É uma das mais Poderosas Junto das suas Amazonas Mas é por questão De localidade mesmo Obviamente que isso Não exclui Ela ser capturada Eu não consigo ver O Kobe derrotando A boa Não consigo mesmo Para mim ela passa Carreta nele Mas é uma possibilidade Ela ter sido capturada Isso levaria a alguns eventos Bem legais Conexões com Sabo Grande Guerra Se iniciando Green Bull chegando Para dar uns spoilers Ali em One Falando Qual foi capturada Sabo está para ser executada E o Luffy vai ficar doidão J.L. Silva 1994 É dito que Nika É o Deus do Sol Aquele que vai trazer amanhecer Mas além desta lenda Você acha que o Luffy Vai agora desperto Ter algum poder místico Que faça criar algo Semelhante Ao Sol O poder do Luffy agora É uma coisa meio que limitada O que limita o poder do Luffy É a sua imaginação Está dando a entender Que tudo que ele imagina Ele consegue se formar Então Por que não se tornar um Sol O Luffy Ficar redondão E descer igual uma bola Flamejante ali Pegando fogo Tudo isso é possível Eu acho que o Luffy Ainda vai ter uma transformação a mais No modo Nika Como representando O Deus do Sol Talvez os seus cabelinhos Ficando vermelho Com essas chamas Ele aquecendo Todo o seu corpo Umas dicas bem legais Deixadas Foi no começo da transformação Lembra quando o Luffy Começou a despertar Começou a tocar os tambores Da libertação Aí vimos o cabelo dele Começou a derreter Antes dele despertar E vemos que o cabelo Está tudo para cima ali Meio diferente Meio emborrachado Mas você vê que Começa a aquecer o corpo dele Ele entra no modo G2 Automático Nesse ritmo Por conta do batimento Do seu coração Então eu creio que Existe a possibilidade Do Luffy Ter uma segunda transformação Dentro de Nika Ao qual Coloque essa representação Do Deus do Sol Ele agora É uma tela em branco Escolha perfeita Do Oda E para as cores Que pode ser tingida Com qualquer tonalidade Seja de Haki Seja de novas habilidades E além disso A sua imaginação Por que o Oda Colocou O Luffy todo branco Vocês já Pararam para pensar Coitado de quem tatuou O Luffy com o cabelo vermelho Aí vai ver tudo branco Aí por que o Oda Colocou o Luffy Nika Todo branco A sua roupa O seu cabelo Porque ele vai ter um duelo Contra o Barba Negra A sua escuridão Quando a escuridão Fica Tudo 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 Preto Quem vai se destacar No meio dela Luffy Com sua tonalidade branca Quem sabe Acendendo as chamas Como o Ace Tentou utilizar uma vez Fazendo aquele confronto Do sol Contra aquele sol negro Seria fantástico Então sim Minhas apostas É que o Luffy Vai ter uma segunda Transformação E isso vem diretamente Do potencial Da sua imaginação E é isso Bastante perguntas Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Se você gostou Deixa um like Deixa suas perguntas Aí também Vai clica no link Deixa a pergunta E é para aparecer aqui no vídeo Até a próxima Valeu por assistir Fui